Música Olá, boa noite! Estamos começando o Curta TVE. Hoje vamos exibir aqui o curta-metragem Nordeste B. Ele foi rodado em 2009 por Mirella Cruel e traz imagens deixadas no computador pela diretora. Vamos ver então Nordeste B. Oi. Oi. Como vão as coisas? Indo. Quando tu volta? Não sei. A Terra. Seu movimento circular. Música Saí do lugar. Qualquer viagem pressupõe movimento. Música Música Antes de mais nada, foi preciso fazer as malas. Peça por peça dobrada no pequeno compartimento. Eu, a câmera e as fitas. Música O olhar mantive sempre vazio. Despi. Despi para ver tudo. Me esvaziei para ver todos. Os ouvidos também. Música O movimento circular do tempo. Música O movimento circular do tempo. Música Seu José, o seu José, 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 seu José. Dona Joana, 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 Dona Joana. O Dona Cazinho, vocês só sabem cantar isso? Só, mas se o senhor não se incomoda, a gente canta até vencido. Embarquei da minha terra com destino a Goiás, sofri igual boi na canga, nas unhas dos capatais, se eu não fosse dureza, aqui não voltava mais. Fui enganado pelo dono do transporte, levei saudade do norte de mamãe e de papai, e cheguei lá, foi vendido por dois mil, veja que nosso Brasil não tem leis e assim vai. Talvez um novo significado às imagens. Um país que ainda precisa de ar. Eu precisava mais de ar. A primeira vez que vi o sertão. A primeira vez que vi o movimento nos canaviais nordestinos. Sem suar. Apenas a natureza e o seu movimento. O olhar estrangeiro. Eu, estrangeira no meu país. O sertão nordestino sempre me comoveu muito. Eu não conhecia a terra do nordeste. E agora eu, ouvindo tudo, vendo as letras e os sons. A parede de concreto da minha imaginação. O filme que não fiz. As imagens que encontrei na lixeira do computador. O que eu faço aqui? É uma如果ia. Só. É uma seita. Onde está a sexta? Onde está a sexta? A arquitetura abandonada? Na verdade eu não sabia o que fazer com o material que crescia dentro de horas de fitas gravadas. A expectativa do tempo paralisado em informações digitais. E o som? O som que só lá foi possível escutar com tanta dignidade. O senhor do cavaquinho plugou o instrumento em uma pequena caixa de som e tocou para mim e para minha câmera. Mais uma imagem já na lixeira do computador que foi tirada como as outras do espaço inutilizado da máquina. O que? O que? O que? O que? Eu parecia uma criança diante da grandeza daquele mundo perdido na minha máquina. A lixeira do meu computador. Uma máquina de viajar no tempo. Fiquei pensando sobre o que as duas crianças conversavam. Parei ali e fiquei um pouco gravando a conversa que eu não ouvia. As duas mulheres sentadas em frente à pequena e antiga capela. O tempo pareceu desvendar um pequeno segredo ali. E o som novamente me levou para um outro lugar. EstimOk O que ele observava O que ele esperava Eu tentada em ver a cena até o final O olhar do viajante Eu queria muito que você me visse ali Você estava em todos os lugares do Nordeste No sertão nordestino Estrangeira no meu lugar Fora de mim Um espaço oco Latitude, longitude O registro móvel O tempo capturado Eu passava diante da casa do velho mestre Entrei no jogo da sua afinação árida É porque a minha primeira é segunda, a segunda é terceira A terceira A minha primeira é segunda, a segunda é terceira A minha primeira é quarta Seja fora Seus dedos reumatizados de tanto som E tudo seco. 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 Eu tenho certeza que tu ia me amar se tu me visse agora, eu tenho certeza. E tudo seco. E tudo seco. E tudo seco.